Por trás O Deus do céu Deixando os olhos meus Alguém se passou por cá Disse que o Deus do céu Deixando os olhos meus Veio do olho Na minha cama E tento desenhar meus sonhos Deixando a minha cama E tento desenhar meus sonhos Alguém Morreu nesta cama E lá de hoje Me chama Misturada nos meus sonhos Morreu nesta cama E lá de hoje Me chama Misturada nos meus sonhos Música 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 Amém.